Oi, Fátima. Eu queria dizer que às vezes um gole de cerveja, a gente toma outro gole de cerveja. E assim como o dia que bate a pedra, a pedra que bate no caminho, aquele tonto que bate a cabeça no chão, mas ainda persiste e está no seu caminho. É a dor que se vai, é uma dor que se vem, até mesmo o joelho ralado. Mas que a gente nunca fica calado. Fica um coração aberto, um coração triste. E é nisso que consiste. Obrigado, Fátima Bernardes. Um abraço e fiquem paz.